Qual a melhor maneira de voltar pra casa saindo da praia? Bom, se tu ainda não tem essa belezinha aqui chamada de cetro de retorno, provavelmente tu já se perguntou isso. E dentro do Stardew Valley existem vários caminhos da praia até a fazenda, e sem falar os atalhos que a Robin pode fazer pra gente. Mas, se tu ainda não tem o cetro de retorno, provavelmente tu ainda não fez esses atalhos. O primeiro deles é o clássico, aquele que tu sai a pé, sobe pelo meio da vila, passa pelo ponto de ônibus e chega até em casa. O segundo caminho também é bem conhecido, é aquele que tu sai da praia a pé, passa por baixo perto do esgoto, entra na floresta e sobe pra sua fazenda pela parte de baixo, pela parte sul, e chega até a porta da sua casa. E o terceiro caminho, e mais usado por mim, é aquele que tu sai da praia, vai pra direita, pega o carrinho, desce no ponto de ônibus e vai até a porta de casa. E tá aí os três tempos na tela pra você comparar qual que é a melhor. Lembrando que aqui eu tô usando uma enguia picante e um cafezinho, que me dá mais doido de velocidade. Já aproveita e dá o like aí, se inscreve no canal, que logo logo a gente tem mais dica. Valeu!